O Projota já falou, 2010 foi o ano da projeção Agora 2011, pelo menos pra mim, mano E eu quero que seja pra você também O tempo da vitória, tá ligado? Essa parada, mano O Projota me chamou pra vir pra cá, pra São Paulo Pra fazer o show no dia do aniversário do Dini lá no Lausanne Eu vim com a passagem de volta Mas eu não voltei mais, fiquei por aqui Minha irmã pegou e me emprestou 250 reais só Tá ligado? Só pra mim poder alugar a casa, mais nada E aí a partir de em diante eu tinha que me virar Aí eu peguei, ela pagou o depósito E aí sobrou 50 conto Aí o que eu fiz? Fui lá e comprei umas mídias na galeria do rock Na galeria 25 lá E comecei a gravar Aí eu peguei, coloquei na consciência Que eu tinha que mesmo fazer meu corre Independente de qualquer coisa E não ter vergonha de nada, nem de ninguém, tá ligado? Porque eu ia vender CD, não ia ser menos do que ninguém, mano Aí o Jonas falava comigo direto Mano, você tá em São Paulo Aqui só não ganha dinheiro quem não quer Eu falava é mesmo, né, mano? E ele falou, é Aí me levou lá no centro, lá outro dia E falou, ó, tá vendo isso aqui, os camelô? Aqui, ó, tio, você coloca a bosta aqui pra vender Você vende, mano, tá ligado? Você coloca aqui qualquer brinquedinho aqui Você vende, mano Você volta pra casa com o seu dinheiro E aí eu peguei e falei Puta, é quente mesmo, né, mano? Aí foi o que eu comecei Aí eu vendi o CD Só na porta dos shows Ganhando os MC, ganhando o Faiabuco Os caras do Pentagram faziam Gatilombo, hip-hop Só com o vídeo, só na porta dos shows Aí chegou a hora que eu falei Não, mano Puta, não tá dando Eu preciso de dinheiro, tá ligado? Tipo, todo dia seis Eu tinha que pagar meu aluguel Aí foi o que eu peguei E falei, o que, tio? Vou acordar todo dia às sete horas da manhã Tomo café, tomo boi Vou pra galeria Chegava na galeria às dez horas da manhã Todo dia, mano Todo dia Aí ficava lá na porta da galeria Primeiro eu ficava dentro da galeria Vendendo CD Aí os mano lá das lojas Lá não gostou Pá, que vendia CD também Porque eu tava vendendo CD lá dentro Aí até um segundo Nossa, chegou até a me agredir, mano Porque eu tava vendendo CD Desde a galeria Eu não tava roubando Não tava fazendo nada Eu tava só Tentando realizar meu sonho Eu vendendo meu CD E aí eu tive que ficar Do lado de fora da galeria Vendendo Mas até então não desisti Continue vendendo Quando chegou em três mil CD Eu pensei em parar Queria lançar já Alguma coisa grande Aí o Project falou Não, mano Vamos continuar Lança mais um single E tal E aí depois nós vemos o que nós faz Aí eu continuei Não sei Arredatado pelo rap Mas só da show de rap Eu vendi seis mil e setecentas cópias E não é brincadeira essa parada Tá ligado Se você hoje me perguntar Cadê esse dinheiro Que é doze mil reais, mano Tá ligado Eu vou falar pra você Cadê esse dinheiro Tá ligado Mas só que eu padei meu aluguel Eu cheguei aqui em São Paulo Só com a roupa do corpo Mais duas calças Mais uma calça na mochila E duas blusas E hoje eu tenho minhas paradas Tá ligado Eu não tô andando pelado Me alimento bem Tá ligado Nunca liguei pra Salvador Pra pedir um centavos pra minha mãe Tá ligado Ao contrário, mano Eu já mandei Mesmo que eu não possa ganhar dinheiro Eu tenho certeza que minha curva já vai ficar feliz E ver que eu não tô fazendo nada de errado Eu tô fazendo certo, tá ligado Tô morrendo atrás do meu sono Meu objetivo É isso que eu vim fazer aqui em São Paulo E é isso que eu vou fazer, tá ligado Eu não vou parar, mano Tá ligado Essa é a parada Fiz com todo meu coração Coloquei todo meu suor Todo meu amor Esse CD aqui nessa mídia Que você vai qualquer dia ouvir Vai adquirir, tá ligado E o meu projeto daqui em diante É agora lançar esse CD aí Colocar em todas as lojas Mesmo da galeria do rock E não só isso, mano Quando esse CD chegar mesmo da fábrica Mano, vocês vão me chamar de chato Porque eu vou estar em todo rolê Vendendo essa porra, trota Na porta, na galeria Em todo rolê E eu vou enxuzar, mano Tá ligado Fiquei na moral, mano Tem que... Tá ligado Tem que dar valor pra esse bagulho aqui Tinha meu trabalho Essa parada aqui, tá ligado E se eu não dar valor Ninguém vai dar Eu tenho um projeto também de Depois desse CD aí Agora eu vou estar lançando mais Uns dois ou três só na rua Tá ligado E... Eu espero que o pessoal também aceite Também A parada da hora também Vou estar mudando um pouco de temas aí Tá ligado Vou estar desfocando Vou estar indo pra outras paradas Que eu tô vivendo Outras paradas agora Porque quem ouvir esse CD aqui Vai falar Pô, o correria é gangueragem O correria é criminoso Mas até então Isso aqui foi o que eu vivi Então eu já escrevi o que eu vivi Agora eu vou escrever o que eu tô vivendo Agora, tá ligado Então Vamos mudar Algumas paradas, tá ligado Mas sem perder aquele jeito Aquele jeito baiano Tá ligado Sem perder aquela loucaragem da rua E vai ser da hora, mano Acredito que vai ser da hora Se eu não curtir Então é o seguinte, tio Eu não sou mais do que ninguém Menos também eu não sou Tá ligado Eu acredito no meu potencial No meu dom Tá ligado Eu acredito que Eu posso conquistar algumas paradas Como eu posso perder também Mas eu acredito que muita gente Tá conquistando os bagulho no rap E tá perdendo, tá ligado Por causa de muita vaidade Muito ego no bagulho Muito eu sou Muito eu posso E quem pode é Deus, mano Se Deus quiser tirar de você Hoje o que você tem Me tira Tá ligado Se Deus quiser tirar esse dom de mim Me tira Tá ligado Antigamente Eu achava Pô, mano Fulano de tal é meio papo Fulano de tal é meio pum Mas até então É porque eu fico, sabe, mano Ó Cê tá aqui em São Paulo Cê apanha pra caralho Toma parte de tapa na cara A cidade machuca A cidade esmaga Eu, ô, mano Durmi mais de cinquenta vezes Aí com fome aí Pra poder pagar meu aluguel Pra economizar dinheiro Aí, ô Cê acha que cê vai ser o mesmo, mano Cê não vai, mano Cê vai começar a me adurecer Vai começar a se defender, mano É o que eu tô fazendo, tio Tô me defendendo agora, mano Porque eu já apanhei demais, mano Já apanhei de polícia Já apanhei na vida Porra, vou querer o baluque, mano Se você tem seus parceiros Se você tem sua crio Se você tem sua banca Valorize quem tá com você Eu valorizo quem tá comigo, mano Tá ligado? Tenha triste em mim, mano Na moral Isso é o que eu tenho pra dizer Desculpa se eu chatear alguém Mas essa é a parada, mano Se é pra falar Vamos falar mesmo, mano Tá ligado? Volta pra casa Chora em casa, tá ligado? Mas não fala na cara do bico O que tem pra falar, tá ligado? Na moral, mano Essa parada tá acontecendo mesmo Eu não sei o que vai acontecer Com essa parada Que eu tô falando mesmo Eu quero que Essa parada vá mesmo Pra internet mesmo, tá ligado? E essa fita mesmo Eu dou valor mesmo, tá ligado? Pra quem trabalha, mano E você vê quem trabalha Se você é um cara Que tá no rolê Tá na rua Todo dia Tá no show de rap Você vê quem trabalha, mano Porra, na moral Não é puxando o saco de ninguém, não Tá ligado? Mas essa semana Eu trombei com as quatro pessoas Quatro noites em seguida, tá ligado? Trombei o DJ King Quatro noites Eu na balada O DJ King tocando Trombei o Marechal esses dias Três dias em seguida O Marechal aqui em São Paulo Virando a noite Trampando A Flora Trombei dois dias Tá ligado? Tem mais de duas semanas Que eu não vejo projeto Nem o Rashid Esse moleque só trampando Não tem um tempo Tipo a parar pra nada Então quem tá trampando Você vê, mano E tem vários outros também Que tá trampando, tá ligado? Mas só que Cada um, cada um, tio Se você trabalhar, mano Você vai conquistar Se você não trabalhar Já era, mano Essa que é a fita E não é trabalhar Mostrando e falando O que tá fazendo acontecer Não é trabalhar, mano Tá ligado? A rua vai ver, mano Que você tá trabalhando Porque quem é na rua De verdade vê, mano Esse bagulho, tá ligado?